Mais um vídeo, Quarentena Help! Pois é pessoal, nesta fase da quarentena eu tenho tentado trazer vídeos mais adaptados para esta fase porque eu sou sincera, está-me a gostar de fazer vídeos que nada tenham a ver com este momento tão difícil que nós estamos a passar e portanto o vídeo de hoje é com 7 coisas que eu tenho feito, que eu tenho mudado na minha rotina para tentar poupar. Não é poupar dinheiro, porque eu não tenho, mas são coisas que eu tenho feito para gastar menos e automaticamente gastar menos dinheiro, não ter que as comprar também, não é? Então, esses 7 hábitos que eu mudei e que eu pretendo continuar a fazer depois de passar esta fase mais complicada são o primeiro de todos que eu não apercebia da quantidade de papel higiênico que eu gasto. Nós não fomos daquelas pessoas que foram fazer estoque de papel higiênico e portanto, como tenho pouco papel higiênico em casa e está difícil de encontrar papel higiênico nas lojas, eu tenho que tentar poupar ao máximo aquilo que tenho aqui em casa. Estando em isolamento e estando mais vezes em casa, eu passo a vida na casa de banho. Então, se eu tentar beber mais água, que é algo que eu tenho tentado fazer, tenho tentado obrigar desde que estou em casa, vocês já sabem, não é? O que eu tenho feito é que eu tenho racionado o papel higiênico, ou seja, eu tenho usado apenas 4 quadradinhos de papel higiênico para me limpar. Claro que se eu precisar de mais por algum motivo extremo, eu usaria, mas, de uma maneira geral e para aquele xixizinho assim que, enfim, não é quase nada, tenho então usado apenas 4 quadradinhos. E isso fez-me perceber que realmente não é preciso tanto papel higiênico, aquele rolo que nós enrolamos assim na mão, para o meio da casa de banho normal. Outra coisa que eu também tenho feito e que também tem a ver com papel, neste caso rolos de cozinha, tem sido usar muito mais o pano para limpar superfícies, enfim, sobretudo ali na zona da cozinha, a mesa da sala, em vez de usar rolos de cozinha, que é algo que acaba por ser mais prático, às vezes é mais fácil, vou dar um exemplo e vamos imaginar que caiu um ovo no chão. A primeira coisa que eu iria fazer era absorver, então, a gema e a clara com o papel e depois iria limpar com um pano. Se fosse hoje em dia, eu iria limpar tudo com o pano, mesmo aquilo sendo uma gosma e... Ah! Não interessa. Iria ser uma forma de poupar. Esse, então, é o segundo hábito que eu estou a tentar implementar na minha vida. A terceira coisa tem a ver com comida. Eu tenho tentado fazer quantidades mais pequenas, quantidades que chegam apenas para aquela refeição e talvez a refeição no dia a seguir e mais nada, porque como tenho tempo, como temos tempo, podemos cozinhar mais vezes. Vocês poderiam dizer assim, ah, mas isto gasta mais gás. Talvez. Nós aqui temos eletricidade, não é gás, mas a mim, na minha realidade, compensa-me mais fazer assim do que deitar comida fora, porque o gás, em princípio, não vai acabar, já a comida, não sabemos. E então é isso que eu tenho tentado fazer para poupar comida, porque quando faço quantidades muito grandes, nós ficamos cansados de estar sempre a comer a mesma coisa e acabam, muitas vezes, por ir para o lixo. Então tenho usado essa técnica para fazer menos, comer até acabar e pronto. A quarta coisa que eu tenho feito também tem a ver com comida, que é comer primeiro os frescos e deixar-os embalados para depois, porque os frescos acabam por estragar-se muito mais rápido. Sobretudo aqui nos Estados Unidos, tudo o que tem a ver com fruta não aguenta nada. É quase no dia a seguir a ter saído do supermercado, já está com aquela cara de que quer apodrecer. Então é isso que eu tenho tentado fazer, tentado descascar mais fruta, enfim, por tudo prontinho e bonitinho para ser mais fácil de comer e assim deixando então coisas embaladas, como bolachas, iogurtes, enfim, esse tipo de coisas que aguentam um bocadinho mais tempo. A quinta coisa que eu tenho feito tem sido, se não for estritamente necessário, quando eu digo estritamente necessário, no meu caso, é quando eu vou gravar vídeos, porque realmente gosto de estar mais arranjadinha quando estou a gravar, eu não uso maquiagem nos dias em que estou em casa, de todo. Tenho feito a minha rotina de pele normal, isso sim, eu gosto, adoro. Aliás, tenho aproveitado para fazer mais máscaras, que é algo que nós não temos tanto tempo no nosso dia a dia, mas tenho usado muito menos maquiagem. E mesmo quando uso maquiagem, tenho de usar menos quantidade ou usar coisas que eu não usaria no dia a dia. De modo a poupar então aquilo que eu tenho para o dia a dia, para quando eu voltar a trabalhar, porque aí eu sei que vou precisar e não quero gastar dinheiro com isso, provavelmente nem vou ter dinheiro para gastar com isso. Portanto, é isso. A sexta coisa que eu tenho feito para poupar para na altura em que eu preciso ter tem sido usar muito menos produtos de cabelo, muito menos quantidade de produtos de cabelo ou então utilizando técnicas que façam que ele fique bonito, mas com menos produto. Uma delas é a técnica Squish-Tucondish. Eu mostrei-vos num vlogzinho que fiz aqui há uns dias. Se vocês quiserem ver, passem então por aqui. No IGTV tem aqui playlists, vocês conseguem ver. E então essa técnica permite que o cabelo fique bonito, com uma certa definição, mas com pouquíssimo produto e muitas vezes apenas com amaciador. E o sétimo e último hábito que eu me lembrei agora é de cortar todas as embalagens. Eu lembro-me lá atrás quando eu ainda era bem criança, nós vivemos numa barraca e tínhamos uma condição financeira bastante baixa. E então eu lembro-me que a minha mãe abria tudo. As pastas de dentes, os xampons, os cremes. As meias eram cozidas e hoje em dia nós achamos de fazer tudo isso. Eu falo por mim, eu já não abri as embalagens, ia tudo para o lixo, já não sai, já não sai. Eu já fazia isso antes da quarentena, mas agora ainda faço mais. Eu voltei a abrir todas as embalagens, quer seja pasta de dentes, gel de banho, cremes, o que quer que seja, e usar até à última gota, porque a quantidade de produto que ainda fica nas embalagens é exorbitante. Eu aconselho-vos também a tentar implementar alguns destes hábitos na vossa vida, porque para além de nós estarmos a proteger o ambiente, estamos a proteger a nossa carteira, a usar as coisas até ao fim e a usar as coisas de certa forma, de uma forma mais consciente. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que vocês estejam a gostar desta série de vídeos da Quarentena Help, que vos seja a ajudar de alguma forma. E é isso, se vocês conhecem alguém que precisa de aplicar estas dicas na vida delas, não deixem de partilhar este vídeo, ajuda bastante aqui no crescimento da página, não é? Vocês já sabem, blá blá blá, uísque e chaquetas, a gente pede sempre o mesmo, porque no fundo eu acho que isto deve ser uma via de mão dupla e nós damos aqui da nossa parte a nossa produção de conteúdo, enfim, entretenimento, conhecimento e provação e esperamos da vossa parte algum apoio, likes, comentários, partilhas, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!